Você não precisa esperar o filhote seu nascer para poder você estar fazendo o seu pedido de anilha. Você já pode pedir antes. Você já fazendo o pedido de anilha, essas anilhas vão ficar no seu estoque. E quando o filhote nascer, você vai entrar lá no CISPAS, vai declarar o nascimento para você utilizar essa anilha para colocar no pé do filhote do quinto ao oitavo dia. Então assim que o filhote nasce, você tem até oito dias para você colocar anilha no pezinho do filhote. Então você não pode esperar começar a criar para fazer os seus pedidos de anilha. Aqui no criatório, além da gente pedir as anilhas, que é obrigatória que as anilhas CISPAS, a gente também gosta de estar encomendando a anilha de marcação. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui nessa caixinha, a gente tem as anilhas CISPAS, que eu deixei algumas aqui fora para mostrar para vocês. Agora elas estão vindo com a numeração maior. Fica mais fácil e mais visível para poder você verificar a numeração da anilha. Vem também com a numeração no plastiquinho aqui, para poder facilitar para a gente também. Ficou mais top assim, né? E essa aqui pessoal, para quem não conhece, é as anilhas de marcação. Então, essas anilhas, elas não são obrigatórias, mas fica bacana você encomendar e você colocar no pé dos passarinhos seus também. Vamos dizer, né? Uma que é obrigatório, você pode pôr nenhuma das patinhas, tanto faz, tá? Lado esquerdo ou lado direito. E a outra, você coloca no outro pezinho. Aí vai ficar aqueles passarinhos com duas anilhas. Então fica bonito, sabe? Eles com as duas anilhas. Essa anilha é uma anilha de marcação, é uma anilha folhada a ouro. Existe também, sem ser, né? Folhada a ouro, que é as coloridas. E você pode colocar, né? As iniciais aí do seu criatório. E você começar da sua numeração. Quando eu comecei, ó. Eu tava... Eu comecei da 1, né? 0, 0, 1. Aqui já tem até 0, 65, ó. Que é as folhadas a ouro. Então você pode identificar e começar também a contar. Quantos filhotes você conseguiu tirar. Daqui a pouco você tá no mil. Já pensou? Que benção. É, pessoal. Tem que criar. Então, já faz os pedidos seus de anilha. Porque depois que começar a nascer a filhotada, tá? Aí já não dá tempo mais. Essa fêmea, pessoal. Ela tava rasgando o jornal. Tirou até a pena do peito pra carregar pro nin. E tá apressadinha. Ela tá antecipando um pouco a temporada. Agora tá dando início, né? Começou a primavera. Só que ela quer criar. Quer criar, quer criar. Do jeito que tá ali. O Playboy, como é garoto... Garoto mau. Ele não perde. Quer ver? Vamos mandar daqui mesmo. Vamos ver. Vai lá, Playboy. Ó, coiando, galera. Se ele escapar, mas tá com o selo verde agora, hein? Não tem problema. Mas ela tem o charme dela. Ela tem o charme dela. Vai lá, Playboy. Vai. Vai lá, Fih. Vai de novo. Ela tem o charme dela, sabe? Vai, Fih. Vai. Ele vai de novo. Ela é safadinha. Olha lá. Mas ela tá fazendo o charme dela. Vai, Playboy. Vai. Vai apanhar. Deixa eu fechar pra ver se ele... Pra ele não fugir. Opa, já fez. Já fugiu de novo. Ixi, agora deu... Agora deu briga aqui. Olha. Agora deu briga. Deu briga nas outras gaiolas. Deixa eu pegar ele, pessoal. Deixa eu fechar aqui pra eu pegar ele. Ixi, deu briga aqui. Vem, Fih. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Depois você briga. Vamos lá. Vamos trabalhar, rapaz. Vamos trabalhar. Depois você briga. Para. Vamos trabalhar. Vai lá de novo. Sem brigar. Não vai querer ir lá pegar o outro, não. Vai. Vai lá. Vai. Vai, rapazinho. Entra. Vem, fica aí. Vamos ver se ele vai conseguir galar ela. Que ela tá caindo do puleiro quase já, mas tem o charme, né? O charmin tem que ter. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se vai dar bom. Todos os filhotes do Playboy, né? Ou a filhotada. Eu comecei a colocar ali duas anilhas. E ficaram tão bonitinho, pessoal, com duas anilhas. Ficou top, top mesmo de linha. As anilhas, elas, quando chegam pelos correios, e elas ficam, você já declara a entrega, essas anilhas já ficam. Deixa eu afastar mais. Pode ser isso também. As anilhas, elas já ficam, né? No seu estoque. E aí, estando lá no seu estoque, pessoal, essas anilhas, elas vão ter validade pra duas temporadas. Então, caso você não criar na primeira temporada, você tem uma outra temporada inteira pra você criar. Então, compensa sim fazer o pedido antes, né? Sem dúvida, compensa, porque caso você tirar a filhote, a anilha ainda não chegou, não deu tempo de chegar. Aí, com o passo dos dias de anilhar, você vai ficar doido, né? Então, compensa já fazer o pedido antes, pra poder, você já tá, né? Tirando os seus filhotes e anilhando na idade correta, tá? Aqui no criatório, como que eu faço? Eu, por ter bastante fêmea, eu escolho umas 5 fêmeas, né? Que eu peço anilha pra umas 5 fêmeas. Caso uma outra nascer de outra fêmea, né? Vamos dizer assim, um filhote nascer de outra fêmea, aí eu vinculo aquela anilha pra aquela que tá sem anilha, entendeu? Então, eu faço isso. Faço a vinculação de anilha da forma certa, da forma correta. Nunca tive problema. Sempre, né pessoal, antes de você fazer qualquer coisa, tira suas dúvidas na sua associação, pra você não fazer nada errado e não ser multado, tá bom? É pessoal, não deu bom ainda não. Ela ainda tá com charminha, ele também vai fazer o charminha ali, daqui a pouco começa a cantar, entendeu? Vai daqui, vai dali, aí vai, vai, vai indo, ela não resiste, pede gala e ele gala ela. Mas isso aí faz parte do namoro, né? Mas ela já foi galada ontem, tá? Ontem a gente galou ela, na par da tarde. Agora cedo achei que ela ia galar também. Vim trazer esse conteúdo aí pra vocês, mas até agora não deixou. É assim mesmo, toma um tempinho da gente. Pessoal, então faça aí a sua encomenda, tá? Das anilhas. Peça aí nas anilhas Capri. Pra poder você fazer o seu pedido de anilha, você entra no seu CISPAS, você vai lá na parte de pedido de anilhas e faz o seu pedido, beleza? Aí você vai anilhar seus filhotes, eles vão crescer, vão começar a cantar e logo, logo ele está trazendo o caneca aí pra vocês também. Fiquem todos com Deus. Não esqueça, galera, de deixar aquele like, esmorrar o like. Ela dá carreirão nele, essa fêmea é brava, cara. Essa fêmea é brava, pensa numa fêmea brava. Ela pagar lá, ela não é fácil. O que eu vou fazer agora? Eu abro ele aqui pra cantar, pois eu trago. Aí ela pode ser que aceite. Esmorra o like, segue nós aí no próximo vídeo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E aí O que eu vou fazer agora? Tchau, tchau.